Um descumprimento no protocolo de segurança na organização das provas do Enseja fez o Inep anunciar a exoneração de dois servidores. O exame abre oportunidade para estudantes interessados em obter o certificado do ensino fundamental ou médio. O Inep, órgão responsável pela aplicação do Enseja, informou que houve uma quebra do protocolo de segurança na entrega da prova à gráfica onde seria feita a impressão. O que houve é que o servidor que memorizou a senha esqueceu a senha. Entrou em contato com seus superiores no Inep, que é aí que houve uma quebra no protocolo de segurança. Entraram na sala segura, pegaram novamente a senha e passaram a senha de forma eletrônica para a servidora que estava em São Paulo. Segundo o presidente do Inep, foi aberta uma investigação para apurar os fatos. Dois servidores já foram exonerados. O protocolo de segurança do Inep foi cumprido. Identificou a desconformidade, isso foi registrado pela equipe de segurança. E a partir daí, então, é que tomamos a decisão de fazer o desligamento das pessoas, o afastamento das pessoas, para que a gente possa fazer a apuração das possibilidades. E agora, junto com a equipe técnica, a gente trabalhe como fazer o exame. Então, vamos lá. Obrigado.